O nosso grande diferencial é poder apresentar ao público um modelo onde as pessoas não precisam do capital próprio para poder ter oportunidade do próprio negócio. E com isso o nosso foco é encontrar no mercado pessoas que de fato tenham talento e aptidão para o varejo. Nós damos todo o suporte por meio lógico de início, fazemos um processo de seleção que ele é rigoroso, a procura da pessoa certa e após essa pessoa ser aprovada nós oferecemos a ela todo o suporte desde a captação do ponto, existe uma empresa terceirizada que oferece todo o capital, ele tem já um candidato, ele vai ter um crédito pré-aprovado para poder ter o aporte de capital e fazer um investimento de reforma na loja, lealtização de acordo com os padrões da franquia isso tudo sem ele precisar de um real, ele é capital zero próprio, ele não precisa de capital dele para poder iniciar o negócio. Isso facilita muito dar oportunidade a pessoas que hoje não conseguiram ainda poder ter o negócio e tem muito talento. A gente só tem a agradecer ao Sebrae a oportunidade de poder estar presente e também de estar oferecendo esse serviço, esse produto a esse público que visita a feira e é muito gratificante estar podendo ajudar e modificar a vida das pessoas. Música